Fala seus top tudo bem com vocês e hoje galera trazendo mais vídeos aqui do canal Mordelops e hoje galera economizei meus chaves aqui eu vou abrir caixote raro galera porque pode vir escada de arma, arma e skin e essa foto aqui e outra dessa arma aqui e galera se você é novo do canal deixa seu like e se inscreva no canal bora pra ouvir vídeo pronto galera voltei aqui eu vou abrir primeiro aqui mano bora vim bora vim bora vim já vi uma épica skin da dada nossa mano quero esse capacete aqui galera porque galera porque galera cada capacete aumenta e funciona não é não cada um fez só coisa aqui e eu fico aí por que dá mais 15 de dano adicionando tirando na cabeça beleza então bora pro próximo aqui nossa mano quero aqui vem muita coisa boa né pete granada mano segura aí segura não pesteira aí né olha mano skin pistolas daí também é boa já tô quase completando esse aqui também é bom, rapidamente nessa nessa conversa bora bora vê nossa blม bora, acompanhar bora blม bora br e um que nossos filhos é a pessoa viveu aqui no clube de vez e é que isso é melhor agora abriu tá aqui na hora lá bora lá pertei e isso é isso que me E as minhas armas que eu tenho, bora, eu dei uma mira pra isso aqui nesse pó Isso aqui é bom, mano, hein Isso não pode, vou clicar logo Nossa, mano, esse aqui é de Genfit Bora ver, bora ver, mano Nossa, skin de um TLP90 É como se tivesse pra vender aqui, galera Do Publish, massa Bora ver Nossa, um do Publish e outro do Publish Quero ver aquela galera que só tá faltando a 2, hein Nossa, esse é um pouquinho aí Não vou usar porque eu já vou comprar outra Nossa, não, se liga Nossa, que bom 50 de gold e de ouro Mais 30 aqui, bora ver Só vem skin Só vem skin, galera, aqui Ah, mas eu não uso, mano Eu quero muita faca, velho Eu quero essa faca aqui, pelo menos Essa faca aqui, ó Que eu preciso se acerta Nossa, eu quero o ele, eu só quero o ele Nossa, eu quero um Muitas armas aí Pistola Abre seguida aqui, viu Que bom Se não enganar Bora ver Aqui E Não tô ganhando muito gol É, você lembra que eu vou fazer um vídeo usando o... como é Essa arma aqui, ó Eu vou comprar aqui, galera Essa metralhadora daqui, ó Nossa, mano Essa fuzil desgraçado aqui, galera 2060 É muito, muito, muito caro Economizar, bora Bora ver se eu ganho com coisa boa Gol de... Nossa, mano Ganha pistola Boa Pistola que eu não tenho Só quero a faca, mano Só quero aquela faca lá Kit Não tem nenhum, velho Abre seguida aqui Nossa, daí já tem o T completo Só pra doar mesmo Aí a galera não pede Nossa, velho Você tá vendo coisa ruim, velho Nossa, deixa eu abrir direto aqui Bora ver Nossa, boa, velho Esse aqui ainda é a UI Vou ter ficando aqui Bora ver se eu dei 10 agora Não tem nada De ouro É, mano Olha Consegui muitas coisas aqui Tá bem raro, é raro Botei aqui pro campo que eu tenho Gaini uma pistola que dá dano a mais E ela tem skin dela Essa roda aqui Essa roda assim Eu ganhei skin desse daqui, galera Desce e desce Gaini uma faca, mano Mas de uma entrelhadora Eu ganhei... Como é? Ganhei skin Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Cadê? Eu ganhei essa daqui também Não é essa aqui 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 É essa aí E galera Eu ganhei uma missa eu vou dar um mês que dessa desse aqui que me disse que não quero ele não é isso eu vi que o canal